Fama, numa verdadeira escola de música, 12 novos talentos, numa disputa que é show. E de segunda a sexta, você acompanha a luta dessa galera, se aperfeiçoando e acertando o passo para um grande espetáculo que eles estão preparando para este sábado. Um super show em que eles vão ter que mostrar que vieram pra ficar. Mas é você quem vai decidir quem continua nessa corrida para o sucesso. Neste sábado, 4 da tarde, Fama.